E eu tinha que colocar do lado errado, tinha que ser eu, e agora tem uma carreira Como eu não vou narrar, não pode ouvir música Tá só piorando É porque eu tinha montado lá atrás Gente, o tutorial de hoje é como colocar uma faixa de cabelo Ainda ficou um negócio em branco Eu acho que é rico Corre fora, você vai casar com o Henrique Tão rica Tipo assim, não precisa mais trabalhar Ai meu Deus, começou a ver Pode falar Vai tá, vai tá na rama Ah, mas desculpa Tem gente vovô acotando Ai meu Deus Ai meu Deus Ai realmente Tem gente vovô acotando A rama É muito rosa Bem rosa Depois vamos Depois vamos É muito rosa 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 Mulher Tu vai casar comigo Cara Felicidade Meu Deus É muito rosa É muito rosa Olá divas Gente, e aqui nós encerramos o nosso primeiro especial do canal Estou tão feliz O nosso primeiro especial foi o especial de noivas E eu queria agradecer E eu queria agradecer a todos os nossos apoiadores e a nossas modelos Lembrando que eu quis ressaltar cada essência de cada modelo Foram momentos muito maravilhosos E muito especiais De risos, de choro, de alegria E é isso gente Eu queria agradecer as modelos que vieram aqui Tiraram um tempinho E deixaram eu produzir a noiva conforme é o meu verde maquiagem Tá bom? Um beijo Se inscreva no canal E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos